Galera, aqui quem tá falando é o Fernando Pimentas, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, galera. Eu estou trazendo mais um blog aqui no canal, e o blog que eu tô trazendo hoje é... Eu vou mostrar pra vocês um dentinho que tinha caído ontem, na hora que eu tava comendo pão. Esse dentinho já tá... ele já cresceu um pouquinho. Eu vou mostrar... então antes de... mostrar esse dentinho pra vocês, eu queria falar um negócio. Bom, todo vídeo que eu peço pra vocês deixarem like, inscrever no canal, ninguém é obrigado a fazer isso. Mas se eu pedir isso, você fazer, não tem problema, mas ninguém aí é obrigado a ficar escrevendo toda hora, tá bom? Só... é... E bom, agora eu também quero falar outra coisa, que na hora que eu tava comendo pão, aí eu tava sentindo o dentinho ali puxando um pouquinho pra trás, então... Eu falei pra minha mãe ela tirar o dentinho, então ela conseguiu tirar. Ela colocou no meu negocinho de dentes, agora eu vou tentar mostrar pra vocês, como é? Ah... 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 Deixa eu dar um zoom... É... É, não dá pra vocês verem direito, mas eu vou mostrar o dentinho que tinha caído lá no meu negocinho de dentes. Ah, e lembrando, amanhã que vai voltar os jogos, tá, galera? Então, bom, eu vou mostrar aqui pra vocês... Então, bom, eu vou mostrar aqui pra vocês... Olha só, galera... Calma aí... Aqui, tem vários dentinhos... Bom, os primeiros dentinhos que tinham caído foi esses daqui... Então, depois acho que foi esse daqui, esse daqui... E esse daqui que tinha caído ontem, ó, vou mostrar pra vocês... Já acho que ela... Só que chegou dois... Ela tá ali com a minha mãe... A minha irmã, ela só tirou um dentinho, esse dentinho tá bem aqui, ó... Eu também não tô vendo... Ah, o dentinho dela é bem pequenininho, não, ó... Opa, acho que eu encontrei... Deixa eu ver qual é... Ah... Ai, o dentinho caiu, calma... É esse daqui, galera, ó... Acho que já faz alguns dias que eles tinham caído... E, bom... É isso, galera... Não tinha tanta coisa pra mostrar no vídeo pra vocês... Meu aniversário já tá chegando, né? Mas esse foi o vlog... Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Ah, não vou pedir pra vocês deixarem um like e se inscrever no canal... Vocês fazem o que vocês querem... Deixar like ou se inscrever... É, mas... Comenta o comentário se dá... Mas, bom... Espero que vocês tenham gost... Opa, eu esqueci de guardar... Não, eu guardo depois... Então, tchau... Fuiiii...